É pela manhã que muitos patenses aproveitam as primeiras horas do dia para praticar atividades físicas. E um dos locais escolhidos é o Parque do Mocambo. Eu acho uma maravilha, eu acho que isso aqui é uma riqueza muito grande, né? Os patinhos enfeitam aqui a lagoa. É uma bênção de Deus. Para elas, os animais por aqui trazem inspiração e deixam o ambiente mais agradável. Eles nos alegram, a gente vê os passarinhos também, né? Por todo lado. Acho muito bom também. E quanto à alimentação para os animais, elas não arriscam em dar por conta própria. Alimentar não, a gente acha que a alimentação deve ser o próprio parque que sabe o que eles precisam de comer. Tem peixinhos também, a gente fica vendo. Com certeza, né? Porque a gente não sabe, a gente dá uma coisa às vezes que vai fazer mal para eles. Foi pensando justamente na alimentação dos animais que o ambientalista Ivanildo lançou uma campanha para a arrecadação de rações. Deixar os bichinhos felizes, contentes, deixar que eles sigam a vida deles aí, embeleza o parque e traz alegria. E um certo conforto, principalmente para as crianças que vêm aqui para conhecer uma espécie nova, para ter contato com um animal, apesar que a maior parte deles que vive mais perto deles são domesticáveis, mas eles já vivem na natureza sem nenhum tipo de dificuldade aqui. Ninguém cria eles para um outro objetivo que não seja o embelezamento e a satisfação e alegria das crianças vindo a esse povo, vindo visitar esse parque aqui. Após a exibição, na NTV, foram arrecadados cerca de 260 quilos de ração, que devem ser distribuídos entre as mais de 90 espécies no Parque do Mocambo. Acaba atingindo todos eles, porque quando você vai alimentar os patos, os gansos, você deixa o farelinho, deixa o milho, aí vem outras espécies nativas mesmo, fogo apagou, rolinha, pomba do bano, saracura, frango d'água, sabe? E acaba também se alimentando. Para a gente é uma satisfação manter o parque. Ele não é tão grande assim, é 7,8 hectares, então muitas vezes é uma dificuldade de se alimentar também os nativos e acaba, de alguma forma, contribuindo e ajudando para isso aqui. A quantidade recebida pode durar até os próximos meses, porém é preciso de mais doações. É basicamente milho, é milho quebrado, quirela e milho inteiro, eles alimentam dessa, basicamente a alimentação delas é esse.